Música Proposta busca horário especial para servidores. Fundação de Casa de Apoio para o Terceiro Setor tramita na Câmara. O projeto propõe sistema único de assistência social. Criação de Instituto Médico Legal Veterinário caminha no Legislativo. Música Até que se torne lei, um projeto passa por comissões, audiências públicas e sessões plenárias. Você, conhece as propostas que estão em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo? Conheça agora no programa Em Tramitação, que te apresenta os projetos que estão em discussão aqui na Câmara e como você pode mandar sugestões para os vereadores e vereadoras. Música A intenção do projeto de lei 522 de 2022 é dar condições para que servidores possam dar apoio a um cônjuge, filho ou dependentes com deficiência. A autora, vereadora Sonaira Fernandes, do Republicanos, está ao meu lado para mais informações. Vereadora, de onde surgiu a ideia desse projeto de lei? Nós temos um cuidado, um olhar em especial para as pessoas com deficiência. E nós recebemos a demanda de alguns servidores, pai, mãe, que tem os seus filhos com algum tipo de deficiência e sofrem por muitas vezes não conseguir acompanhá-los em consultas, em algum tipo de procedimento que eles precisam estar passando. E como funcionaria esse horário? Seria uma redução da carga horária de forma especial nos dias em que o filho precisasse, tivesse consulta ou precisasse passar em algum procedimento fora ali do ambiente familiar. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Para consultar este e outros projetos de lei dos vereadores, basta acessar o site da Casa Legislativa, sãopaulo.sp.leg.br, onde também é possível enviar sugestões e propostas aos parlamentares. O projeto cria a Casa de Apoio ao Terceiro Setor, aqui na cidade de São Paulo. Trata-se também sobre a constituição de organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos na cidade. Eu converso agora com o vereador Sidney Cruz, que é do Solidariedade, autor desta iniciativa aqui na Casa, que inclusive já passou por primeira votação no plenário. Obrigado pela entrevista conosco, vereador, pela atenção naquilo que consiste esse projeto de lei. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, cumprimentar todos os munícipes que acompanham a TV Câmara. É um projeto, a ideia é o fortalecimento do Terceiro Setor. O Terceiro Setor tem um papel fundamental, principalmente nas periferias da cidade de São Paulo. As organizações não governamentais sem fins lucrativos. Temos como objetivo fortalecer no sentido de dar o amparo necessário para todos os envolvidos com o Terceiro Setor. Você pega associações, líderes comunitários que desenvolvem, já fazem, às vezes, dos entes públicos e não tem o mínimo de ideia, não conhece os procedimentos para regularização dessas entidades. É montar uma base ofertada pelo município para dar essas instruções e todas as informações necessárias a todos os envolvidos no Terceiro Setor da cidade de São Paulo. É um apoio, mesmo em relação à parte burocrática, para a constituição destas ONGs. Acho que é interessante porque não há nada nesse sentido na cidade. É essa a ideia. Ofertar as informações mínimas necessárias, principalmente na parte de formalização dessas entidades e também passar informações para que essas entidades tenham condições de buscar recursos públicos para fomentar suas atividades nas periferias da cidade de São Paulo. Obrigado, vereador, pelas informações. Este e outros projetos de lei estão também no portal da Rede Câmara, Câmara Municipal aqui de São Paulo, sãopaulo.sp.leg.br. Basta você acessar e pode acompanhar os diversos projetos de lei em tramitação aqui na casa. Quando a gente tem uma legislação federal, normalmente os municípios têm que se organizar para municipalizar. E muitas vezes os projetos que são vinculados à assistência social, eles acabam virando programa de governo e não enxergando o que o projeto de lei a nível federal quer. Então, a municipalização desse projeto é importantíssima para que a gente entenda que assistência social não é caridade. A assistência social é um atendimento para as pessoas com mais vulnerabilidade social. E tem muita gente que não sabe, por exemplo, que a assistência trabalha não só com o povo de rua, mas com as mulheres, com os deficientes, com as crianças, adolescentes e juventude, com a terceira idade. E passam por diversos serviços, né? Tanto de profissionalização até aquele de atendimento à pessoa vítima de violência de todas as esferas. Então, municipalizar o sistema único de assistência social é extremamente importante para que a gente possa garantir efetivamente que os recursos destinados a essa pasta possam ser aquilo que preconiza na Constituição desde 1988 e regulamentado na gestão do presidente Lula em 1993. Caso seja implantado esse projeto de lei, vereadora, quem poderá participar? A gente tem um dos pontos mais importantes do SUAS, são a organização dos conselhos que são vinculados nos fóruns, que são o CMDCA, que é o Comas, que são os conselhos vinculados nas próprias subprefeituras. Então, tudo isso quem atua? Além do executivo, mas também é a sociedade civil para poder garantir que o orçamento e o serviço chegue de fato na ponta. Vereadora, muito obrigada pelas informações. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse projeto de lei e outros, é só acompanhar as nossas redes sociais. Se você também quiser enviar sugestões para os vereadores e vereadoras aqui da Câmara Municipal de São Paulo, é só fazer através do endereço sãopaulo.sp.leg.br. Música O projeto de lei em tramitação aqui na Câmara Municipal de São Paulo é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e as faculdades de veterinária aqui da cidade de São Paulo. E eu converso agora com o autor deste projeto, o vereador Felipe Beccari. O principal objetivo, então, é diminuir essas filas nos hospitais veterinários municipais, entre outros benefícios para quem busca atendimento, né, vereador? Sim, a gente tenta viabilizar saídas para que o atendimento seja mais suficiente. Então, a gente conseguindo fazer essa parceria, não só a gente agiliza os atendimentos, como também traz uma economia e fomenta a questão acadêmica também, que é tão importante, insere novos profissionais ou futuros profissionais na área, faz esse paralelo com o poder público. Esse projeto é muito interessante porque ele nasceu na CPI de maus-tratos, aqui é os animais que a gente ainda está aqui vigente na Câmara, e ele também abarca outras coisas também, como a questão do fundo de proteção animal. Além disso, a criação do IML veterinário é super importante. A gente também detectou ao longo dessa CPI e nossos estudos que não existe ainda essa questão do IML que vai laudar, por exemplo, a causa ou entender o que está acontecendo com vários animais que morrem e que a gente tem que estar investigando junto à polícia civil, militares, órgãos competentes. Então, tendo um IML veterinário e isso tudo sendo laudado, a gente consegue, de repente, desvendar alguns crimes que vêm acontecendo na cidade que hoje, por falta do IML, não acontecem. Obrigada pela entrevista, pelas informações. Outras informações de projetos do vereador Felipe Beccari, basta acessar o portal da Câmara Municipal de São Paulo. O endereço aparece no seu vídeo, saopaulo.sp.leg.br. Se inscreva agora no canal oficial da Câmara no YouTube e acompanhe mais dos projetos de lei, do trabalho dos vereadores e das novidades do Legislativo Municipal. Além disso, você pode ter acesso aos documentos e arquivos dos projetos de lei no portal da Câmara Municipal, saopaulo.sp.leg.br. Música Música